Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e estamos com mais um Educar em Casa. Essa é a nossa aula de português e hoje nós vamos estudar gramática. O que nós vamos ver hoje é substantivo, comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. São muitos substantivos, mas é muito fácil de aprender, ok? Vamos ao nosso primeiro. O que são substantivos? São as palavras que nomeiam os seres. Por exemplo, menino, sapato, flor, cabide, bola, pai, dentista e etc. Ou seja, existem muitos substantivos na língua portuguesa. Quais são os substantivos ou o que são os substantivos comuns? São substantivos que designam seres da mesma espécie. Por exemplo, menina, país, mesa e etc. Os comuns, como o nome já diz, são aqueles substantivos mais comuns de se aparecerem. Substantivos próprios. São substantivos que se aplicam a um ser em particular. Por exemplo, Maria, Brasil, Antônio, Bahia e etc. São para designar seres específicos, ok? No caso, nós vemos aí também nomes de países, de cidades, de estados. Também são substantivos próprios. Substantivos concretos. São substantivos que designam seres de existência real. Ou seja, mulher, carro e etc. Ou seres imaginários que podem ser representados como se existissem. Fada, bruxa, saci ou etc. Muito fácil, não é? Substantivos abstratos. São substantivos que designam qualidades, sentimentos, ações e estados. Por exemplo, a beleza, amor, viagem, vida e etc. São coisas não palpáveis, vamos dizer assim. Substantivos simples. São substantivos formados de um só radical. Por exemplo, chuva, tempo, roupa, sol e etc. É um radical só que forma aquela palavra. Aquele substantivo. Substantivos compostos. Diferente dos substantivos simples, são substantivos que são formados por mais de um radical. Por exemplo, guarda-chuva, passatempo, guarda-roupa, guarda-sol. Observem que nós temos palavras, duas palavras para designar uma só coisa. Guarda-chuva, esse aqui no caso é o guarda-sol. A palavra guarda-sol é uma imagem só, um objeto só, formado por duas palavras. Substantivos primitivos. São substantivos que não derivam de outra palavra. Por exemplo, pedra, dente, casa, guerra e etc. A pedra não tem como derivar de outra palavra. Pedra, a inicial dela começa em pedra. De pedra surgem as outras palavras como pedregulho, pedreira e etc. Substantivos derivados. São substantivos que se derivam de outra palavra diferente dos substantivos primitivos que não derivam de palavra nenhuma. Então, os derivados, eles derivam, por exemplo, pedreiro, dentista, casebre, guerrilha e etc. Pedreiro deriva da palavra pedra. Dentista, da palavra dente. Casebre, da palavra casa. E os outros exemplos também são palavras derivadas. Substantivos coletivos. São substantivos que exprimem uma coleção de seres da mesma espécie. Por exemplo, cardume, manada, bando, matilha. A palavra cardume é um substantivo coletivo porque quando se diz que se encontrou um cardume de peixe, significa que não foi um peixe, mas que foi um conjunto, foram vários peixes juntos. A manada de bois, o bando, a matilha de lobos. Agora é sua vez de praticar aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Lembrem muito bem sobre os substantivos. Questão número 1. Organize os substantivos a seguir em dois grupos. Os substantivos desse quadro, vocês vão organizar no grupo dos substantivos comuns ou no grupo dos substantivos próprios. E os substantivos são criança, sol, antônia, relógio, rio de janeiro, gabriela, jacaré, João Augusto, botina, computador, carro, veneza e cachoeira. Um minutinho para vocês responderem aí que está muito fácil. E aí, responderam? Vamos às nossas respostas. No grupo dos comuns, nós temos criança, sol, relógio, jacaré, botina, computador, carro e cachoeira. E no grupo dos substantivos próprios, temos Antônia, rio de janeiro, gabriela, João Augusto e veneza. Observem uma coisa. Substantivos próprios sempre começam com letra maiúscula. Ok? Questão número 2. A literatura amplia e diversifica a nossa visão e interpretação de mundo. Ler livros é descobrir um mundo novo, repleto de conhecimentos. Letra A. Quais são, nessa frase aqui, os substantivos concretos? E na letra B, quais são os substantivos abstratos? Então, você vai separar, vai destacar da nossa frase, os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Um minutinho para vocês responderem. E aí, responderam? Vamos às nossas respostas. Na letra A, os substantivos concretos são literatura, mundo, livros e mundo novamente. Substantivos abstratos, nós temos visão, interpretação e conhecimentos. Questão número 3. Encontre os substantivos derivados das seguintes palavras. Pedra, laranja, terra, casa e barba. Um minutinho para vocês escreverem os derivados dessas palavras. E aí, escreveram? Vamos lá responder? Na letra A. Temos pedreiro, pedraria e pedrada e outra palavra que vocês conseguirem lembrar. Letra B. Laranja, laranjeira, laranjal, laranjada. Letra C. Terra, terreiro, terreno, terrestre. Letra D. Casarão, casebre, casinha. Letra E. Barba, barbeiro, barbearia. E, se vocês lembrarem de outras palavras que eu não lembrei para colocar aqui, fiquem à vontade. Esse é um exercício feito em conjunto comigo e com você. Formule frases a partir das frases a seguir. Vamos ver o exemplo. Veja como seu colega é bom. Veja a bondade de seu colega. Olhe a palavra destacada e como é que ela muda na segunda frase. Essa é a nossa dica para vocês fazerem as questões A, B e C. Notem como o avião é veloz. Percebeu como o texto é fácil. Que água límpida. Então, a ideia é vocês olharem o exemplo e mudarem as frases a seguir de acordo com a mudança que aconteceu lá em cima naquele exemplo. Vamos lá? Um minutinho para vocês responderem. E aí, galera? Vamos às respostas? Letra A. Notem como o avião é veloz. Ficou. Notem a velocidade do avião. Letra B. Percebeu como o texto é fácil? Percebeu a facilidade do texto? E letra C. Que água límpida. Que limpidez da água. Questão número 5. Dê o coletivo dos seguintes substantivos. Árvore, canas, vinhas, teclas, coqueiros, cafeiros e jabuticabeiras. Muito fácil. Vamos lá? Um minutinho para vocês responderem. E aí, galera? Vamos às respostas? Letra A. Arvoredo. Letra B. Canavial. Letra C. Vinhedo. Letra D. Teclas. Letra E. Coqueiral. Letra F. Cafezal. E letra G. Jabuticabal. Então, o que é que nós aprendemos hoje? Aprendemos que os substantivos são palavras que nomeiam os seres. E aprendemos que os substantivos se dividem em substantivo comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. São muitos substantivos, cada um tem sua própria característica, mas nós vimos hoje que eles são muito fáceis de aprender e de identificar. Essas são as nossas referências. A nossa aula de hoje é montada no Caderno do Futuro para o sexto ano. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula de português para o sexto ano.